Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é um vídeo num lugar atípico, né? Eu tô na garagem do meu prédio, geralmente eu faço, eu gravo os vídeos na casa da minha mãe, mas como nós estamos vivendo aí a pandemia do coronavírus, então minha mãe ela já tem uma certa idade, tem algumas doenças aí que a tornam grupo de risco. Então hoje o vídeo vai ser um outro cenário, vai ser aqui na garagem do meu prédio, e vai ser, como a moto tá parada, eu instalei um item na moto que há muito tempo eu queria ter instalado, e só agora eu tive tempo pra fazer a instalação, tá? Que é o pisca, o pisca alerta. Pra mim é um item que deveria vir de série em todas as motos, né? Então é um item de segurança, mas não vem. Aqui ó, o painel, botãozinho instalado, bem bonitinho, funcionando aí perfeitamente. Beleza? Então é isso, se você quer saber como fazer essa instalação, assiste o vídeo aí, tranquilo? E pra quem gosta dos vídeos de mecânica, especificamente mecânica de moto, acabando a série de vídeo que eu tô gravando, que eu gravei na verdade, que tá rolando aí todas as sextas às oito da noite, da Royal Enfield Interceptor, começa a série de vídeos da revisão de 10 mil quilômetros da Crosser, tá? Eu já fiz a revisão, já tá toda gravada, já tô editando. Acabando a série da Interceptor, entra a revisão de 10 mil km da Crosser, beleza? Curtam o vídeo aí, espero que vocês gostem. Não sei como vai ficar a qualidade de imagem, tá? Eu tô usando a GoPro na cabeça. Bom, eu dei uma pesquisada aí na internet e encontrei a informação no canal do meu amigo Macleito Osato, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, que ele também já fez esse trabalho quando ele tinha a Crosser dele. Então, a gente vai tentar fazer a instalação do pisca-alerta sem trocar o relê. Como que eu descobri qual que é o relê do pisca da Crosser? Eu poderia ter olhado no manual do serviço, tá? Eu visto essas procuradas na internet, mas como eu achei no vídeo dele, o vídeo dele tava bem esclarecedor, então eu já vim logo aqui e já localizei. A Crosser dele, como é antiga, esse relê aqui, o relê do pisca, ele fica aqui, ó, em outra posição. Essa Crosser, como ela é nova e tem ABS, então aqui a gente tem o módulo do ABS, então o relê do pisca, ele foi deslocado. Só que ele comentou que o fio que a gente tem que utilizar, ele falou que era um relê de dois pinos, né, que é esse daqui, e um fio marrom e preto, então aqui a gente tem o fio marrom e preto. Como que a gente faz pra poder ter a certeza se é esse relê aqui ou não? Muito simples, a gente desconecta aqui, tiramos o relê, a gente vem, liga aí a moto, e liga o pisca, ó. Então não funcionou, a gente tem a certeza que é aqui que a gente vai fazer a nossa ligação. O próximo passo é a gente soltar aqui pra poder ter acesso aqui à fiação da seta. Só uma informação, né, a remoção do banco é muito simples, a gente tira essas capas laterais aqui, e aí ele é preso apenas por dois parafusos que ficam aqui do lado, tá? Bem simplesinho mesmo. Vamos então agora soltar aqui. Ó, é só uma uma viradinha aqui assim, bem de leve. E já sai. Ó, a minha intenção seria colocar o botão aqui sem recortar, mas eu não sei se se ele cabe, hein? Eu acho que não. Quase certeza que eu vou ter que que recortar aqui, ó. Eu acho que ele não vai caber desse jeito, não. É, vou ter que fazer um recorte. Mas antes de sair recortando, vamos primeiro fazer a ligação e obviamente ver se se vai funcionar. Aqui os... o chicote fica protegido aqui por essa por essa borracha. bom, aqui nesse ninho de fio esse plugue aqui, ó com fio branco e preto provavelmente esse aqui do farol e os da seta esses daqui, ó. Os pretos aqui que são aterramento, marrom e o verde. um no marrom um no verde e o outro lá no fio marrom e cinza. Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aí o que foi que eu fiz. Ó, o fio cinza do botão... Eu fui meio que pela lógica, tá? O fio cinza, que é o do meio do botão teoricamente seria sei lá, um fio neutro vamos assim dizer, tá? Eu não entendo de elétrica é... Eu gosto mais de mecânica elétrica eu tenho assim um pouco de um pouco de receio. Mas esse trabalho aqui é super tranquilo, ó. Eu peguei o fio azul desse botão aqui, ó de uma das pontas encaixei aqui, ó. Ó. Peguei aqui o fiozinho o fio verde tirei aqui a capinha, tá? Afastei essa capinha aqui de silicone do lado enfiei o fio aqui e aí aperta aqui, ó. Você vem e coloca a capinha de novo. Feito isso você não precisa fazer nenhuma alteração no chicote, tá? Não precisa cortar chicote não precisa cortar fio não precisa fazer nada. E o outro o fio laranja aqui desse desse botão aqui no caso, né? Eu coloquei no fio marrom tá? Eu fiz o mesmo o mesmo sistema a mesma coisa, tá? Coloquei aqui o o negocinho de silicone pra trás coloquei o fio aqui dentro junto e travei aqui e o fio cinza eu liguei aqui nesse fio verde-amarelo que é a extensão que eu levo aqui pra trás, tá? Esse fio verde-amarelo aqui, esse fio aqui tem história é... a iluminação que eu coloquei aqui atrás, ó essa iluminação aqui auxiliar que eu já vou ligar pra vocês verem eu fiz toda com esse fio aqui eu tinha muito desse fio em casa ele tá até sujo de tinta não dá pra ver na câmera mas enfim tem algum lugar que ele tá sujo de tinta que eu já utilizei esse fio quando eu fiz a pintura daquela pequena geladeira tá? pra quem não assistiu o vídeo e gosta de pintura eu vou deixar um vídeo aí de uma restauração de uma geladeira que eu fiz então esse fio aí já me serviu muito então eu venho utilizando ele aí faz tempo ele é um pouco grosso tá? mas é o que eu tinha em casa mas você pode utilizar um fio mais fino pra ele poder entrar direitinho no conector sem forçar é só a gente tirar aqui essas essas fiozinhos de cobre que tem lá dentro a gente tira um pouco o excesso o fio eu passei então ele por aqui né? não sei se vai pegar na câmera olha ali sujo de vermelho passei ele por aqui tá? pelo mesmo caminho que eu passei o fio que eu instalei aqui a tomada 12 volts também tem um vídeo no canal que eu mostro a instalação dessa tomada aqui e aí ele vem ó ele passa e chega até aqui o relê beleza? feito isso vamos ligar aqui o sistema é um trabalho super super rápido tá? eu não posso falar que eu não levei nem 10 minutos pra fazer isso larguei seta por um lado aqui ó que legal o negócio que eu falei pra vocês a luzinha extra que eu instalei seta pro outro lado seta aí funcionando vamos agora então acionar o pisca e ó sucesso funcionando aí perfeitamente o pisca vamos ver aqui na parte de trás acho que atrás ficou legal como eu tenho esse essa iluminação extra olha ó funcionou aqui e aqui acendeu aqui também perfeito e eu acredito que o relê vai aguentar eu acho que dificilmente vai dar problema se fosse pra dar problema já teria dado problema agora mas eventualmente se der qualquer probleminha a gente tem que trocar e colocar um relê mais forte tá? vamos fazer aqui um outro teste a seta por um lado vamos ligar aqui o pisca vamos ver o que acontece o pisca funciona numa boa eu desacionei aqui a seta ele continua funcionando e aqui também normalzinho beleza bom agora o que eu vou fazer eu vou tratar de fazer o acabamento né eu vou recortar aqui essa pecinha eu tô com a drimmel ali eu vou tentar fazer um recortezinho aqui o mais bonitinho possível encaixar ali na posição e já já eu mostro pra vocês ó então aqui já tá tudo mais ou menos organizado ó o botãozinho colocado aqui ó ficou super bonito tudo os fiozinhos presos o enforca gato agora eu vou colocar tudo aqui pra dentro da capinha né da proteção de água e montar no lugar pessoal então o trabalho tá finalizado a moto toda montada tudo funcionando fiquei muito muito satisfeito mesmo com esse botãozinho aqui ó ficou show tá ligado no coschave né por óbvio e aí ó funcionando perfeitamente referente ao botão eu comprei no mercado livre paguei 30 reais o valor dele com o frete era acho que 22 o botão e 8 reais o frete não procurei nenhum botão especial nem nada eu só coloquei no mercado livre assim botão pisca alerta moto pronto aí eu selecionei lá eu filtrei os que tinham entrega full que entrega de um dia pro outro e pronto então escolhi esse daqui tá é eu nem sei a marca que é isso daqui eu rasguei aqui marca trilha tá produto chinês importado vamos ver como que é o comportamento dele ao longo do tempo ó pra quem me pergunta como tá o Monza hoje é dia 30 de março de 2020 o Monza tá assim ó embaixo da capa é assim que ele fica a maior parte do seu tempo aí aqui dentro do porta-mala dele eu guardo algumas ferramentas sem ver guardo algumas ferramentas deixo aqui a casinha de transporte do meu cachorro e é assim que ele fica a maior parte do tempo embaixo da capa olha aí na hora que eu entro nele e sinto esse cheiro maravilhoso que só esses carros tem é é incrível dá vontade de pegar e ficar aqui dentro qualquer hora eu vou gravar um vídeo dele aí em detalhes aí como que ele tá realmente que vocês sempre pedem né mas basicamente é isso aí uma casquinha aí pra vocês beleza então é isso espero que vocês tenham gostado como eu disse no começo do vídeo é assim que acabar a série da da Interceptor começa a série da revisão de 10 mil quilômetros dessa belezinha aqui uma moto que cada dia que passa me apaixono cada vez mais por ela beleza um grande abraço a todos e até o próximo e até o próximo Tchau.